Voltamos a interromper a nossa programação para transmitirmos ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Marques Beltrão. Vamos acompanhar. Dando início a esta cerimônia, o presidente da República assina o termo que dá posse ao senhor Marques Beltrão Lima Siqueira, no cargo de ministro de Estado do Turismo. Convidamos ainda o senhor Marques Beltrão a assinar seu termo de posse. Para uso da palavra o ministro do Turismo, Marques Beltrão. Senhor presidente da República Michel Temer, senhor Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil, em seu nome quero cumprimentar todos os ministros presentes. Senador Otto Alencar, deputado Herculano Passos, presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, em nome dele cumprimentar todos os deputados presentes. Senhor Alberto Alves, secretário-executivo do Ministério do Turismo, secretários nacionais de turismo, integrantes do Conselho Nacional de Turismo, amigos da imprensa, deputados da bancada do PMDB, em nome do nosso líder, Baleia Ross, senhoras e senhores. O compromisso que assumo hoje com o turismo nacional é fruto dos passos que trilhei desde o meu primeiro dia na vida pública. Em minha trajetória, a determinação e o trabalho sempre vieram antes do acaso ou do destino. Agradeço a confiança do presidente Michel Temer, do meu partido e especialmente dos meus colegas da bancada do PMDB, por reconhecerem em mim o preparo necessário para um desafio de tamanha magnitude. Desenvolver as ações do turismo, setor que considero estratégico e fundamental para impulsionar a economia, será tarefa de diálogo permanente. A retomada do ciclo crescente e contínuo de emprego e de toda a cadeia econômica que envolve o setor do turismo está profundamente ligada à expectativa que projetamos do Brasil. Esse é um ponto de partida inegociável. Hoje, o turismo emprega cerca de 3,2 milhões de pessoas. Precisamos ser mais competitivos. Somos a décima maior economia de turismo do mundo e estamos em primeiro lugar quando se trata de recursos naturais. Ocupamos a oitava posição no quesito cultural. Com muito esforço e trabalhando junto com o setor privado, podemos gerar muito mais postos de trabalho. Hoje, cerca de 60 milhões de brasileiros viajam pelo país, mas há outros 70 milhões prontos para entrar neste mercado. Recebemos uma média anual de 6,4 milhões de turistas internacionais. E não falta capacidade para dobrarmos esse número em um curto espaço de tempo. Considero que minha experiência como gestor será decisiva ao lidar com as prioridades do Ministério. E, em meu trabalho no turismo, seguirei os princípios que sempre me nortearam. A gestão eficiente, a disposição para o diálogo e a incessante busca pela inovação. O Brasil tem um potencial turístico sem igual no mundo. Porém, precisamos consolidar leis de fomento, programas de incentivo e profissionalização. É a chance de transformarmos nossas riquezas em oportunidade para o nosso povo. O turismo será responsável por um grande salto na economia. Esse é o meu dever de casa constante. O turismo é limpo, é sustentável, gera renda, emprego e atrai investimento. Além de ser a vitrine do país no exterior. O fortalecimento do turismo doméstico em suas múltiplas formas de negócios, ecológico, esportivo, cultural, religioso, é um caminho que precisa ser explorado. Esse é um diálogo que pretendo manter com todo o trade turístico. Em parceria com o setor, vamos encontrar os caminhos para que o brasileiro possa viajar mais pelo Brasil. É um desperdício inestimável que um país de dimensões continentais como o nosso, de beleza exuberante e retocável, com um sem fim de potencialidades, sofra por falta de infraestrutura em regiões essencialmente turísticas. De saída, vamos mapear as prioridades, as cidades-chave em cada região, para ir em busca de soluções dos pontos mais urgentes, e em seguida os de menor impacto. Do ponto de vista do orçamento, precisamos repensar o investimento e a capilaridade. Vimos um crescimento expressivo de investimentos na pasta, seguido por uma queda brusca e sem explicação nos últimos anos. O orçamento do Ministério do Turismo deste ano representa 10% do que foi destinado à pasta no ano de 2009. Nesse sentido, as previsões devem ser discutidas também em maior proximidade com o Congresso Nacional. Para definirmos estratégias de desenvolvimento e que, por outro lado, possamos mostrar os resultados na economia e na geração de empregos. A reconstrução da credibilidade do país no exterior, após uma temporada de mais notícias em áreas de segurança, saúde e na economia, passam pelo investimento em turismo. E, com certeza, há ambiente favorável para nos fortalecermos nesse cenário. Nossos vizinhos, por exemplo, chegam a destinar 27 vezes mais recursos que o Brasil na promoção externa. É a maneira de atrairmos o mundo para a nossa cultura, hospitalidade, gastronomia e tradições singulares. Estivemos na vitrine do mundo com a realização da Olimpíada e Paralimpíada do Rio de Janeiro. E o mundo gostou do que viu. Quase 88% dos turistas estrangeiros afirmaram que pretendem voltar ao país após a experiência no evento. Agora, o momento é de aproveitar o sucesso dessa exposição, para projetarmos políticas e programas permanentes a partir dos êxitos obtidos. A isenção temporária dos vistos de visitantes dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália, nesses três meses que compreenderam os jogos, foi uma experiência essencial. Vimos os benefícios dessa medida que valoriza os turistas dos países que mais escolhem o Brasil como destino. Não temos motivos para insistirmos nesses pecilhos. Segundo a Organização Mundial do Turismo, a facilitação das viagens pode gerar um aumento de até 20% no fluxo entre os destinos. Isso representa milhões de dólares e de turistas desembarcando no Brasil. É válido ainda estender a isenção a outros países, cujos turistas privilegiam o Brasil como roteiro e ampliarmos esse leque potencial de visitantes. Por que não considerarmos estender essa isenção de vistos por um período maior ou torná-la permanente para estudarmos os impactos? Conto com o apoio dos colegas no Congresso para trabalhar de maneira propositiva e colaborativa, dialogando de maneira constante para construirmos as pautas necessárias para o desenvolvimento do turismo. Entendo que eu incentivo a criação de áreas especiais de interesse turístico no âmbito do Legislativo, deve facilitar a chegada de investimentos aos incões e às áreas mais distantes dos centros econômicos. Essas áreas devem estar sujeitas a um regime jurídico especial, com benefícios fiscais, tributários e ambientais diferenciados, capazes de atrair investimentos. Assim, criamos pontos de atração regionais, gerando emprego e renda. Um dos setores fundamentais para a estruturação e desenvolvimento do turismo é a qualificação profissional. Sem pessoas e empresas que possam prestar um atendimento de qualidade, o turismo jamais ocupará a função que merece na economia. Deste modo, o diálogo com o trade turístico será intenso e permanente, pois acredito em um trabalho participativo, com decisões formuladas a partir do conjunto dos atores ligados ao turismo. Sei o quanto é difícil e demorado obter o retorno de investimentos no setor hoteleiro, por exemplo. É preciso créditos especiais e juros igualmente adequados para reformas e para novos empreendimentos. Os investidores precisam de apoio, pois só assim poderão inovar em turismo, com a certeza do sucesso nos negócios. O primeiro momento será de avaliar cada trabalho em curso, os contratos em execução nos estados e municípios, as obras contratadas em vigência para mapear o desempenho e priorizar nossas ações cuidadosamente. Vamos dar mais transparência à população, com a disponibilização do controle social das obras pela internet. Queremos o protagonismo do turismo na utilização dos equipamentos legados pelos grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo, por meio de parcerias. As parcerias bem-sucedidas com o Ministério da Integração, IFAM, IBRAM, Bancos Oficiais, Sistema S, Instituto Chico Mendes e Universidades Federais serão mantidas e ampliadas para estimular de maneira horizontal o trabalho entre essas instituições. Dessa maneira, usaremos nosso patrimônio, parques, ilhas, orlas, fortes, a serviço do desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e o interesse público. Fortalecer e incrementar o turismo no Brasil deve ser uma questão de Estado, mobilizando toda a sociedade e os diversos agentes envolvidos na mesma direção, com o mesmo empenho e foco nos benefícios gerados. Temos que inserir o turismo na agenda econômica do país. Não há como fugir dos desafios que o país enfrenta, mas o trabalho competente em um governo como o do presidente Michel Temer, que não fica apenas no discurso e tem dado respostas rápidas e efetivas para a sociedade, apontando sempre para o caminho correto. Me faz enxergar cada passo dessa missão com bastante otimismo. Reitero a honra de ter o apoio do meu partido, do PMDB, sobretudo dos meus colegas da bancada, na pessoa do nosso líder, Baleia Ross. Quando se toma consciência das potencialidades do Brasil, dá para se ter uma ideia, em larga medida, de onde podemos chegar. Tenho confiança e disposição para atingirmos sucesso em cada fase desse projeto. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar, naturalmente, todos os ministros. Vou fazê-lo assim, coletivamente. Quero cumprimentar o senador Otto Alencar, os colegas deputados, amigos deputados que estão aqui, os senhores e as senhoras. E dizer que, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Alberto Alves. Vocês sabem que ele prestou um serviço extraordinário ao governo. É interessante, Alberto, como as qualidades pessoais, muitas vezes, ajudam na função pública. O Alberto é muito liano, muito cavaleiro e, ao mesmo tempo, muito positivo, muito imperativo. Ele sabe como conduzir o setor público, não só porque já convive com o turismo há muito tempo, era secretário-executivo e continuará como tal. Portanto, Marcos, você terá um componente muito positivo na secretaria-executiva com o Alberto Alves. Portanto, eu quero cumprimentar o Alberto, agradecer o trabalho que foi feito, e dizer que vamos estar juntos, porque esse governo é um governo que pensa fundamentalmente na questão do emprego. E é interessante, quando eu ouço o discurso do Marx, meu trão, eu vejo que ele traça um panorama com um verdadeiro programa de governo para o turismo, mas voltado precisamente para a questão do emprego. Porque, sem dúvida alguma, o turismo é um indutor de empregos extraordinário. Se nós conseguirmos levar adiante as propostas que o Marx faz e que têm sido objeto do governo, nós estamos ampliando a hipótese do emprego. Ou seja, todos os setores governamentais têm como ponto de partida e como ponto de chegada exatamente a criação de novos empregos. Eu tenho dito com frequência que o emprego é o primeiro dos direitos sociais. Sem embargo, de nós prestigiarmos os empregos, as questões sociais todas, ainda agora fizemos um lançamento do Criança Feliz, lançado pelo Osmar Terra, que se volta para o social. Mas também não devemos imaginar que o emprego seja algo desapegado da ideia do direito social. Aliás, eu digo com muita frequência, porque eu tenho vício profissional, não é, Barum? Eu invoco sempre a Constituição, o primeiro artigo da Constituição diz que o Estado brasileiro deve assentar-se na ideia de dignidade da pessoa humana. E eu conto um fato que me emocionou muito. Há um mês atrás, mais ou menos, eu encontrei um casal e o casal me disse o seguinte, olhe, nós dois estamos desempregados. Num primeiro dia de desemprego, quando chegou na hora do café, disse que tem dois filhos, em idade escolar, e os filhos viram que o pai não saiu, porque o pai saía antes para ir trabalhar. Daí o menino perguntou, mas papai, você não tem emprego? E ele ficou todo sem graça. E sem graça, ele ficou no dia seguinte, o que ele fez? Ele levantou-se, saiu antes do café, e dias seguidos, ele saía para mostrar ao filho que tinha um emprego que ainda não tinha. Uma coisa emocionante a revelar, portanto, que nós todos temos que voltar os nossos olhos, exata e precisamente, para a questão do emprego. E, portanto, nós temos que praticar gestos e atos, exatamente nessa coordenação entre o executivo e o legislativo, que levem a esse objetivo, não é? E eu tomo a liberdade até de dizer que um dos primeiros pontos reside precisamente naquele dito que qualquer pessoa é capaz de entender, não se pode gastar mais do que aquilo que se arrecada. Bem, por isso é que nós lançamos essa proposta de emenda constitucional, que os senhores e as senhoras todos já conhecem, estabelecendo que a cada orçamento você só pode fazer a sua revisão com base na inflação do ano anterior. Portanto, a ideia é de gastar apenas aquilo que se arrecada. E, ao longo dos anos, nós vamos colocar o Brasil nos trilhos. Não dá para dizer a todo ano, como dissermos este ano, que o Brasil tem um déficit de 170 bilhões e 500 milhões e, no ano que vem, 139 bilhões. Eu tenho pesquisas reveladoras de que, se uma hipótese como esta do teto de gastos públicos tivesse sido promovido há cinco ou seis anos atrás, hoje nós teríamos zero de déficit. Portanto, o país estaria recuperado. Então, nós temos que, eu peço aos senhores deputados, senhoras deputadas, que se empenhem nisso. O presidente Rodrigo Maia, estou aproveitando aqui, o Marques, a sua posse para fazer essa pregação, mas eu peço que os senhores na segunda-feira estejam aqui, porque é fundamental votar isso na segunda-feira, na terça-feira. É claro que haverá oposição, mas não se incomode com a oposição, porque no Brasil a tese de oposição não é uma tese jurídica, é uma tese política. A tese de oposição é a seguinte, se eu não estou com o governo, eu tenho que destruir o governo. Isso não é uma coisa nossa, é uma coisa cultural, uma coisa histórica, uma coisa que vem ao longo do tempo. Quando você tem que fazer uma distinção, entra o momento político-eleitoral, que é o momento que as pessoas contendem, controvertem, disputam votos para chegar ao poder, e o momento político-administrativo, que é o segundo momento, é o momento pós-eleitoral, é o momento em que todos os brasileiros devem unir-se em benefício do país. Então, nas democracias, a oposição é importantíssima, porque ela está lá fiscalizando quem está no poder para sugerir, para contestar, para observar, e muitas vezes, quando a questão não é apenas de governo, mas é uma questão de Estado, para dizer, olha, isso é importante para o país, nós vamos aprovar. Então, eu digo aos senhores, não se incomodem com os gestos da oposição, porque a oposição no Brasil tem uma concepção política, eu digo isto como fruto de uma cultura muito equivocada ao longo do tempo, não é de hoje, isso vem de séculos. Então, nós não temos que nos incomodar com isso, nós temos que pregar essas novas ideias, porque uma das nossas hipóteses, agora que nós estamos no governo, é exatamente verificar de que maneira nós conseguimos, pouco a pouco, com a palavra, com a ideia, com a formulação, modificar os costumes nacionais. Então, eu quero muitíssimo que os senhores debatam esse tema amplamente, como convém ao Congresso Nacional, porque também observo, quando o Congresso muda alguma coisa, o mínimo que seja a notícia para o governo perder ou qualquer coisa assim, não é nada disso, senão, quem governa é executivo e legislativo juntos. Então, eu peço aos senhores que façam esforço para isso, é esforço pelo Brasil. Como estou verificando que o Marcos Beltrão, ao proferir o seu programa de governo no turismo, tem também os olhos voltados, peço licença para repetir, para a geração de empregos. E é isso que nós queremos. Portanto, Marcos, eu desejo muitas felicidades a você, tenho certeza que você vai enriquecer o governo federal, especialmente porque vem do poder legislativo, e representando também uma grande bancada. Eu quero até cumprimentar o Edinho Araújo, acabou de ser eleito prefeito de São José do Rio Preto, que é da nossa bancada, depois de ver. Então, finalizando, eu mais uma vez cumprimento os ministros, cumprimento todos os senhores e as senhoras, os senadores, deputados, e vamos aplaudir o Marcos Beltrão. Está encerrada esta cerimônia. O ministro Marcos Beltrão receberá os cumprimentos das autoridades e do público aqui presentes. Nós acabamos de acompanhar a posse do novo ministro do Turismo, o advogado Marcos Beltrão, deputado federal pelo PMDB de Alagoas. Marcos Beltrão Lima Siqueira, completa 37 anos no mês que vem e substitui no Ministério do Turismo, Alberto Alves, que ocupava interinamente o cargo desde junho. Ao falar aos convidados, o novo ministro disse que o compromisso que assume agora é fruto do trabalho que fez desde que começou a vida pública. Definiu o setor do turismo como estratégico para gerar postos de trabalho. Destacou a capacidade do Brasil para dobrar a capacidade que o país tem em receber turistas, que hoje passa de 60 milhões de turistas nacionais e 4,5 milhões de turistas de fora do país. Para isso, quer reforçar parcerias com empresários do setor, melhorar a infraestrutura e se esforçar para ampliar o orçamento da pasta e reforçar as políticas para o setor, que, segundo ele, é estratégico para ajudar na recuperação da economia do país. Marques destacou também a isenção de vistos durante as Olimpíadas e Paralimpíadas e disse que não há o porquê de não estender essa medida para que o país possa atrair mais turistas estrangeiros. Marques Beltrão disse ainda que espera contar com a ajuda do Congresso Nacional para pôr em prática novas ações da pasta. Diz também que pretende rever contratos e buscar recursos para reestruturar, fortalecer e ampliar o turismo de forma sustentável. Ao falar com os convidados, o presidente Michel Temer, que compareceu e deu posse ao novo ministro, cumprimentou Alberto Alves, que comandou interinamente o Ministério do Turismo desde o mês de junho e que agora será o secretário executivo da pasta. Reforçou a fala do ministro Marques Beltrão sobre a importância do setor do turismo para a geração de empregos e a retomada da economia, lembrando mais uma vez que uma das principais políticas sociais é a geração de empregos. Falou também da importância da proposta de limitar os gastos públicos e de o país não gastar mais do que arrecada. E aproveitou para pedir que a PEC dos gastos públicos seja aprovada na Câmara dos Deputados na próxima semana e sugeriu aos deputados da base do governo que não liguem para a oposição, que certamente vai existir. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.